olá olá joaninha secadora de mel aqui quem fala é a missa e esse é mais um vídeo do canal musa calai nós vamos jogar o episódio 27 do nevra é a última parte né espero que a gente consiga a imagem porque não tem guia nessa porra vamos lá a gente tava levando o crômio né como está em perigo leve a enfermaria o mais rápido possível rápido rápido vamos crômio não desista agarre-se a vida eu rapidamente voltei a verificar o seu pulso ele ainda respira eu devo me apressar ah o crômio pesa uma tonelada eu não consigo carregá-lo muito bem mas eu não posso deixá-lo vamos filha arrasta esse menino como assim uma tonelada mano ele só tem 16 anos para que ele é tão altão assim por favor crômio fique vivo cara eu tô tentando mas você tem que me ajudar mais né não me abandone também cara olha esse pessoa que vai ser assassinado tá te abandonando tá falando de propósito né mano não tá fazendo isso de propósito então como assim ele vai te abandonar não faz sentido ajude-me eu gritei o máximo que eu pude para que os guardas em sentinela nos muros compreendesse a minha consternação sem pensar duas vezes alguns deles deixaram seus postos e me ajudaram a carregar o crômio nós temos que enfermaria agora vamos enfermaria vamos enfermaria rápido 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 dá-lhe 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 cadê o jamão para ajudar aqui nessa hora hein ao chegar a enfermaria tudo aconteceu muito rápido nós colocamos o crômio na máquina e em seguida fomos praticamente jogados para fora de lá nós não nós nos veremos novamente depois que eu estabilizar o estado dele a Evelyn fechou violentamente a porta na nossa cara embora eu compreendesse porque a Evelyn preferia ficar com o pequeno grupo eu não pude evitar de me sentir frustrada por ter sido expulsa e enquanto isso meu coração se contorcia com a ideia de perder outro amigo e as minhas mãos tremiam como nunca missa o que aconteceu eu lhes contei tudo a minha caminhada pela praia o corpo inerte ferido do crômio o fato de eu ter lhe arrastado até enfermaria eu não consigo me impedir de chorar quando o amigo se aproxima de mim para me tranquilizar a Huang está ao seu lado não se preocupe missa o crômio está em excelentes mãos tudo que você fez toda a energia que você usou para trazê-lo até aqui é incrível ele sairá dessa graças a você está tudo bem considerando os eventos nós não podemos ficar com você sim não se preocupe não se preocupe muito tenha minha bela missa tudo ficará bem nós não podemos ficar com você já disse isso cara agora mas tente não ficar sozinho ok eu assim eu a senti sem convicção elas foram embora e eu continuei chorar se o crômio realmente morreu eu não sei eu me sinto bem preciso conversar com alguém senão eu vou enlouquecer tá bom então bora lá pra fora olha o leif está perdido no vazio em que você está pensando no crômio como todo mundo eu presumo sim é horrível que fizeram com ele eu espero que o responsável seja severamente punido eu imagino que alguém tão desprezível esteja rondando pelo que gêmea terroriza e se eu encontrar a pessoa que fez isso com ele eu o matarei é mesmo você seria realmente capaz sim eu faria qualquer coisa pelas pessoas que eu amo caraca ela disse que amo crômio eu compreendo parece que eu atraí a atenção do leif está por um momento enfim eu não vou te incomodar mais você deve ter mais o que fazer caraca será que ele ficou triste porque eu disse que as pessoas que eu amo é verdade terminar a conversa tá bom é verdade missa o que o crômio foi encontrado na praia estou vendo que as notícias correm rápido sim eu fui eu quem o encontrou pelo oráculo ele está vivo quando o encontrei sim a evelyn está cuidando dele agora entendo eu preciso ver a karen ela deve estar arrasada ela já partiu sem esperar não eu não vou me acalmar a karen está gritando com os membros da guarda e estão que estão ao seu redor ela já sabe o que sobre o crômio missa por favor diga-me que não é ele eu te imploro eu não sabia o que responder a minha garganta está bloqueada pela ideia de revelar sobre o que aconteceu com o crômio diga-me a verdade diga-me que não é ele eu eu as palavras continuo presa na minha garganta eu não sei se eu posso dizer alguma coisa aguarda e é ele é o crômio eu 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 não consegui lhe responder a karen começou a chorar desesperadamente eu pedi eu pedi as pessoas ao nosso redor que nos deixassem e ela se jogou em meus braços eu sinto muito mas quando eu encontrei ele ainda respirava a evelyn vai conseguir salvá-lo foi você quem o encontrou onde na praia está bem ela saiu furiosamente sem dizer mais nada se eu encontrar quem fez isso não sabemos o que aconteceu nem mesmo quem o encontrou o nevro então não fique nervoso fui eu o que? fui eu quem encontrei o crômio na praia é verdade? não é uma piada eu revirei os olhos sim você acha que eu estou mentindo? a mico não disse nada pra vocês? não nós não encontramos com ela eu compreendo ela deve ter muitas coisas para cuidar nem fale eu e como você está? eu estou um pouco em choque mas tudo vai ficar bem o crômio sairá dessa sim a evelyn é muito talentosa na sua área ambos sorriram pra mim com ternura eu sinto que se eu fraquejar eu poderei realmente contar com eles ok eu vou me juntar a equipe na praia e ver se eles encontrar outros indícios os indícios para identificar a pessoa que tentou matá-lo ok eu também vou voltar pra lá a notícia se propaga a uma velocidade impressionante o quero passou correndo por mim com os braços repletos de materiais médicos o louco e o martírio seguiram logo atrás quero o que você está fazendo? nós estamos levando o material para a evelyn e eu é... é verdade que foi você quem encontrou o crômio? sim realmente sinto muito eu posso fazer alguma coisa por você? salve o crômio fica comigo eu digo não você já fez muito você já tem muito o que fazer pelo crômio eu vou não você já tem muito o que fazer pelo crômio sim mas eu vejo que você precisa de alguém eu realmente sinto muito terminar a conversa eu preciso realmente preciso mas eu não posso pedir para você meu filho enfim eu não encontrei ninguém que pudesse me consolar todo mundo está muito ocupado após aquilo que aconteceu com o crômio eu me sinto egoísta por pedir atenção mas eu estou me sentindo muito mal eu espero que nós tenhamos rápido uma boa notícia a respeito disso eu não suportarei perder mais um amigo eu fui me isolar na fonte do QG e tirei os meus sapatos para aproveitar o frescor da água eu entendo que nem tudo gira ao meu redor mas eu nunca me senti assim tão sozinha abandonada na vida mano você veio para cá para o Dária saiu da terra teras prontões e você ficou sabendo que não vai mais voltar para casa você se sentiu sozinha assim uma vez sim tá? felizmente o porral chegou e compreendeu a minha angústia então minha linda o que você está fazendo aqui? eu estava procurando um pouco de companhia em um campo desolado ninguém tinha tempo para me conceder o que eu compreendo então já que eu estava sozinha eu vim aqui eu entendo não tem sido fácil o que tenha acontecido no QG ultimamente o lance que quebrou o cristal a morte da pequena Brownie e a tentativa de assassinato do lobo eu sei eu sei vamos venha caminhar comigo vamos cuidar um pouco de você porque você está sendo tão gentil comigo o que você esperava? os porrecos tem coração mole eu esbocei um sorriso ou então ele espera me usar mais tarde nada sai de graça com os porrecos humm eu esbocei um sorriso eu não vou desconfiar do porreiro não eu segui o porreiro até o mercado e encontrei a Karen que conversava calorosamente com a Alaja é sério? você está brincando comigo? eu estou te dizendo eu ouvi a Mico falar com a Huang e ela te procurava para te dar uma boa notícia a boa notícia? Nissa você chegou na hora certa ela estava te procurando também a Karen chorava muito e a Alaja falou sobre uma boa notícia isso quer dizer que o Chrome está fora de perigo? porra, ninguém questiona essa parte não, mano o Chrome está bem? sim, quero dizer é o que eu acredito ter ouvido eu preciso ir à enfermaria para descobrir eu vou com você nós chegamos à enfermaria como duas furiosas abrindo as portas bruscamente sem prestar atenção no que estava à nossa volta o que vocês fazem aqui? vocês não estão vendo que nós estamos muito ocupados? o Chrome, como ele está? a Evelyn que parecia nervosa quando nos viu invadiu a enfermaria suavizando imediatamente o seu semblante ele está bem ele está fora de perigo infelizmente ele está em um coma profundo eu não sei quando ele irá acordar é uma excelente notícia Chrome, pelo oráculo ela correu em direção à cama e segurou a mão dele com uma grande ternura por favor, acorde eu tenho muitas coisas para te dizer eu te proíbo de me deixar sozinha você não tem o direito pois eu... 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 eu não consigo dizer eu olhei para Evelyn com muita emoção com os olhos já um pouco úmidos bem, demorou muito tempo para ela perceber o que sentia por ele sim, eu espero que o Chrome acorde rápido fazia tanto tempo que ele esperava por isso ele deve estar impaciente para ficar com ela Missa, eu não queria te expulsar mas o Chrome precisa ficar tranquilo eu não posso pedir decentemente a Karen para sair então, não se preocupe eu apenas queria saber como ele estava muito bem, nós temos que esperar até que ele abra os olhos você poderia me fazer um favor? claro que é avise a Mico eu não posso deixar a enfermeira a enfermaria agora agora mesmo irei vamos lá eu tentei entrar na sala do cristal embora eu tenha medo de encontrá-lo em um estado tão ruim mas o novo selo não parece estar decidido a me deixar passar eu preciso encontrar um meio de me comunicar com a Mico esperar pacientemente gritar para chamá-la esperar pacientemente foda-se vou gritar para chamá-la Mico oh Mico 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 ela veio apressadamente parecendo assustada se você tivesse me deixado tivesse deixado o portal saber quem eu sou para eu poder entrar acho que é isso eu não precisaria ficar me esgoelando aqui o que está acontecendo aqui? o clome está ação e salvo é verdade oh pelo oráculo ela deixou derramar algumas lágrimas de felicidade as quais eu compartilhei com ela sem me deter que boa notícia eu vou ir vê-lo a Mico partiu no mesmo instante em direção à enfermaria a Huang da sala do cristal com o mesmo sorriso em seu rosto após todos os trágicos eventos pelos quais passamos nós podemos finalmente aproveitar um momento de alegria o meu coração estava mais leve e nos dias que se seguiram eu estava mais calma e serena apesar do crômio não ter saído do coma ele não estava em perigo no entanto eu não tinha mais tempo para pensar no meu lobisomem favorito a Mico me deu uma nova missão quais tipos de problemas? parece que os Miconides estão novamente incontroláveis mas não temos certeza eles se trancaram de novo nas cavernas da minha parte eu não tenho notícias da Leodili a Mico me explicou que ela havia ido se encontrar com a sua família por alguns dias o Milo tinha ido com ela além disso uma terrível epidemia se espalhou pelas terras fenguentes e é por isso que eu preciso que você vá a esses dois lugares com outros membros da guarda Mico, longe de mim querer desafiar a sua autoridade mas eu estou muito preocupada em encontrar um palco e um lenço para ser eficaz nessas missões eu sei, mas no momento as nossas pistas não nos levam a nada então você irá a Balenvia e ir em seguida aos fenguentes na linguagem da Mico isso quer dizer calar a boca e me obedeça ótimo você partirá em duas horas bom, eu vou me preparar para essa viagem então vamos lá pegar a roupinha eu estou com raiva com o assassinato da Ike e o estado do crome e a foto e o fato que o Valkium está desaparecido eu realmente não entendo a decisão da Mico enviar-me ao outro lado do mundo para resolver os problemas de Eldaria eu não sou a única membro da guarda mas enquanto eu pensava nisso eu percebi brutalmente o quanto ela estava sendo egoísta o que eu estou dizendo se a Mico está me enviando para esse tipo de missão é porque ela confia em mim afinal mesmo que eu tenha o único desejo de encontrar o Valkium e o Lenço eu não posso esquecer que eu sou, sobretudo, uma membro da guarda de El é o meu dever responder a várias missões que me são confiadas vamos missa, concentre-se e diga a si mesma que você ajudará muitas pessoas necessitadas bom, eu estou pronta antes eu tenho que dizer adeus a alguns dos meus amigos e então eu poderei ir na verdade eu não preciso não dizer adeus para ninguém não mas como eu tenho que gastar os meus pés e esse é o objetivo vou passar na enfermaria eu não pude deixar de passar à enfermaria para saber como o cromo estava ele está estável agora, mas ainda está em um coma profundo entendo, você vai nos enviar um mascote se ele acordar? claro, cuide-se bem você também antes de partir eu me aproximei do cromo e segurei suavemente a sua mão não me abandone, lobinho apesar de você ser um cretino de primeira, eu te adoro muito para te ver partir em seguida eu beijei sua testa a Karen está ao lado da cama, ela está dormindo eu passei as minhas mãos nos seus cabelos e lhe dei um beijo na bochecha oráculo, se você estiver me ouvindo e se você puder ainda caralho, mano, o oráculo está tentando descansar em paz lá no espírito dele no mundo dele de espíritos e ela está aí faça o cromo acordar agora que a Karen o encontrou, você não pode levá-lo a laxa está aqui sozinha desde que o cromo foi atacado, a Karen não larga do seu pé você está partindo para Balenvia e para as terras de Fengueng, sim você cuidará da Kolaia? é a primeira missão dela e eu não quero que aconteça alguma coisa com ela a primeira missão dela sem você, né, você quer dizer oh, a Kolaia vai ir comigo, eu não sabia disso a propósito, a Miko não me disse quem viria comigo sem a Icar para organizar as missões, parece que a Miko está perdida tenha mais confiança nela, a Kolaia saberá cuidar de si mesma é a resposta certa, não acontecerá nada com ela eu te prometo, a resposta errada sim, eu ficarei de olho nela, não se preocupe é nula, eu vou escolher essa obrigada tá ok enfim, cuide-se também quanto a você, cuide da Karen nós nos abraçamos como velhas amigas dessa vez uma parte de mim tem medo de sair do QG despeça de seus amigos se eu quero aparecer, a gente vai embora miss, espere, quero está vendo leve isso com você ele me deu uma bolsa o que é isso? um encanto um encanto de proteção fique sempre com isso, entendeu? eu perdi a Icar e tentaram assassinar o Cromer então eu não admito que alguma coisa aconteça com você mas eu não tenho nenhum encantamento para te oferecer em troca resposta errada, hein? tudo bem resposta certa algo errado? você me surpreendeu simplesmente eu estou tocada por tanta atenção normal, eu te adoro muito terminar a conversa agora vamos embora é isso aí é hora de partir para Balenvia eu temo muito pelo que vai acontecer eu ainda sinto que esta viagem vai me trazer mais surpresas do que parece nem tanto não agora, né? agora vamos para o fundo da floresta eu imagino que estes sejam os meus companheiros de viagem como também outros três membros da guarda com os quais eu nunca falei, é um pequeno grupo legal nós começamos uma viagem e isso levou alguns dias eu acredito, na verdade, eu acho que passou mais tempo do que o normal mais uma vez o amanhecer e o crepúsculo aconteceram rápido pelo menos eu tive essa impressão quando finalmente chegamos a Balenvia o sol magnífico brilhava no céu eu me pergunto quais são os famosos problemas que os habitantes estão enfrentando tá bom, vamos lá ver imediatamente assim que chegamos o prefeito do vilarejo nos recebeu e nos explicou mais detalhadamente a respeito do que acontecia em Balenvia como a Mico havia dito os Miconides se trancaram nas cavernas após alguns incidentes entre eles e os habitantes do vilarejo o Neva pediu alguns esclarecimentos eu peço a vocês que interroguem os moradores do vilarejo da minha parte, tudo o que eu posso lhes dizer é que já faz duas semanas que o diálogo com os Miconides está completamente interrompido nós colocamos um pouco de comida na frente de suas casas, mas eles não pegaram cavernas, né? eu temo que eles estejam morrendo que horror eu entendo Huang, senhor prefeito, nós precisamos conversar sim, nós temos muitas coisas para conversar, eu acho enquanto isso, eu pedirei a todos que façam algumas tarefas Valar, eu adoraria que você fosse estudar os arredores da gruta com a camera e a colaia para descobrir um meio de entrar nas cavernas tentem ver se existem alguns túneis que possam facilitar o nosso acesso quando encontrar os Miconides, eles estarão sem dúvidas muito fracos, precisamos do máximo de poções possíveis para ajudá-los entendido missa, missa, darf, nieta, interroguem os moradores do vilarejo o Nebro foi imediatamente conversar com a Huang e com o prefeito com os meus colegas de equipe, decidimos interrogar os moradores do vilarejo, cada um foi para um lado decidimos, é, a gente não foi mandada, rapaz como assim decidimos? como se a ideia fosse dela são os Miconides eu vi um deles antes de irem se esconder como covardes, eles deliberadamente cuspiam veneno no meu neto vovó, eles apenas espirrou e além do mais nem me tocou a atenção ainda estão evidentes entre certos habitantes do vilarejo e os Miconides eu farei uma abordagem melhor obrigado pelo seu testemunho, senhora eu vou anotar isso véia louca fala que o Miconides cuspiu na tela sendo que espirrou ok volta nada aqui então o morador parecia menos motivado a nos dar informações tudo que você puder nos dizer nos ajudará a resolver esse problema eu, tudo estava indo bem desde que nós unimos aos Miconides eu não quero que haja um novo conflito entre os nossos dois povos eu entendo e é por isso que nós estamos aqui nós queremos compreender o que está acontecendo e encontrar uma maneira de solucionar esse problema é bem, ele levantou a manga da sua túnica, o seu braço estava necrosado ele vai comer o corpo dele todinho, se ele morrer e sim, eles cobrirem a causa vixe, vai ser, ó, um escândalo, um barraco, vai ser, né isso aconteceu comigo antes que eles se trancassem nas cavernas eu estava colhendo cogumelos nas cavernas um Miconides veio me ver e ele me tocou aqui em seguida tive a impressão de que isso granguenava ó meu Deus, por que você não foi ao médico? eu já disse a você, eu não quero mais guerras vá ao nosso acampamento e explique a situação um dos nossos enfermeiros vai cuidar de você eu prometo que isso ficará entre nós diga a ele que eu te enviei obrigado, isso não me tranquiliza nós não enfrentamos um problema como este na última vez os problemas nem sempre são iguais, minha querida o que você está achando? tá bom eu abordei um morador e ele me confirmou ter visto uma fumaça verde que parecia sair das cavernas de Balêmbia apesar dos rochedos que dificultavam seu acesso é como na última vez vamos voltar eu cheguei ao centro do vilarejo ao mesmo tempo que Darf e Ieta nós três esperamos diante das portas da prefeitura esse momento me permitiu conhecê-los mais um pouco Darf é uma jovem que faz parte da guarda há alguns anos ela não está na mesma guarda que eu mas eu me lembro de ter cruzado com ela algumas vezes quanto a Ieta, ele não está na guarda há muito tempo no entanto, ele foi recrutado para esta missão porque conhece muito bem os rituais e os costumes dos Miconides a sua ajuda será preciosa meia hora depois a Ruan e o Nebra saíram então, o que vocês conseguiram com as informações? todas as evidências apontam para um novo envenenamento dos Miconides como naquela vez em que havia um cristal corrompido? sim, na minha opinião isso está acontecendo novamente se esse for o caso, é então uma má notícia não vamos perder mais tempo, então junte-se a Caméria e aos outros para encontrar um meio de entrar nas cavernas Cabéria, você descobriu uma maneira de entrar nas cavernas? o Valar e as meninas estão aqui, eles tiraram as máscaras e considerando seus olhares inquietantes eles não encontraram nada nada, exceto túneis dos Miconides que foram bloqueados não há nenhum acesso a caverna nem terrestre, nem marítimo eu sinto muito por ter sido tão inútil eu já te disse, pequena não precisa pedir desculpas você fez o melhor que você pôde isso é o que conta nós devemos descobrir alguma maneira de entrar nessas cavernas por que não explodimos as rochas? explodi? quando nós estávamos na ilha o lance executou um ritual para abrir as portas dos dragões eu acredito que isso deve ter sido um ritual de magia negra eu me lembro de eu me lembro de ter escutado um barulho de explosão ao longe e quando eu cheguei diante das portas havia uma espécie de fumaça marrom você sentiu um cheiro de sangue ou de enxofre? sim, exato isso não se trataria da ira dos titãs? há chances e se vocês quiserem tentar saiba que nós temos tudo o que é necessário no acampamento vale a pena tentar eu tenho algumas noções nesse domínio eu poderei ajudá-los Valaria, Camélia busque o necessário para a bomba no acampamento Nebra, fique aqui com a missa eu vou avisar o prefeito sobre o que vamos fazer nós ficamos aqui à espera do retorno de todos em seguida tudo aconteceu rápido o material foi instalado e o ritual lançado Acolai recitou encantamento em um idioma que me era totalmente desconhecido eu estava admirada com esta maneira de fazer e eu me pergunto como uma sereia está habituada a rituais tão terrestres afinal o titã é uma divindade ligada à terra, não ao mar a detonação não foi esperada como na ilha o seu barulho foi muito significativo eu vi a mesma fumaça marrom da última vez assim que a fumaça se dissipou nós descobrimos uma passagem na caverna Nebra, Huang e eu nos oferecemos para entrar e encontrar esse pedaço de cristal corrompido além disso eu devo dizer que eu conheço bem essas cavernas eu passei várias horas perdida em suas galerias se você ficou perdida então você não conhece bem né filha vamos entrar estamos entrando entrando profundamente o Miconide está aqui e ele parece estar se escondendo ei pequeno o que está vendo senhora missa não se aproxime eu fiz mal as pessoas eu não quero te machucar ele fugiu foge se eu te pegar eu te abraço se dá um beijinho não pode beijar bebê gente coisa feia eu não posso voltar ao vilarejo sem ter encontrado este pedaço de cristal corrompido daí sim agora sim não missa e quando cheguei ao local não havia nada além de um monte de cinzas e uma espécie de líquido viscoso o que é isso deve ser bosta deixa eu experimentar que isso mano há um cheiro de decomposição que está me dando náuseas é melhor não tocar nisso e terminar a conversa vamos voltar aqui e desvoltar de novo nós exploramos as cavernas de novo de novo mas não havia nenhum sinal do cristal corrompido e se dessa vez o problema vier dos próprios Miconides é preciso ter certeza nós devemos ir aos Miconides em seu vilarejo eu também tinha pensado nisso nossa estamos em sintonia uau parabéns parabéns ao chegar no ninho dos Miconides eu tive um enorme susto todos eles estavam lá sufocando agonizando eu corri desesperadamente até eles eu estava em pânico o que aconteceu porque eles estão nesse estado o veneno ele ficou descontrolado leodille ficou mais calma como se ela mesma estivesse antes descontrolada o que nós podemos fazer para ajudá-los há uma maneira qual mas a gente mas não é nada que a gente possa fazer não há nada leodille me contou sobre o antigo ritual de magia que permitia conter o veneno dos Miconides mas para isso um dos Miconides deveria tomar todo o veneno de seus colegas o que o levaria a morte eu me recuso a impor aos Miconides tal sacrifício se isso puder salvar o meu sobrinho então eu farei pelo meu povo não leodille você não pode fazer isso o milo precisa de você e você 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 o que leodille eu estou grávida é por isso que eu tinha voltado não não podemos te pedir que faça tal sacrifício não podemos permitir pedir isso a nenhum de vocês claro que vocês não pode vocês não pode fazer nada nem tem direito de apinar no entanto é preciso fazê-lo é o mais rápido possível e o mais rápido possível todos eles estão morrendo e eu também eu morrerei se nós não fizemos nada nós encontraremos uma solução não há outra solução foi então que o Miconides mais velho se ofereceu ao sacrifício explicando que já havia vivido o que queria em sua vida eu não pude deixar de derramar uma lágrima ao ver o quanto eu estava preparado o quanto ele estava preparado para fazer tudo isso pelo seu povo eu sinto muito mas vocês não podem ficar o ritual necessita que os Miconides ficam sozinhos eu leodille eu compreendo tem que sair dessa caverna sai da caverna tá tenso barulheira rapaz ao sair da caverna a colaia veio nos perguntar o que aconteceu uma multidão de habitantes também veio até aqui após ouvir a explosão eu não respondi nada já que eu tinha ficado sem voz pelo que está prestes a acontecer o nevo explicou tudo a eles e eu ouvi gritos de horror da multidão não podemos deixá-lo se sacrificar qualquer palavra que tenha atravessado a barreira dos meus lábios é dolorosa eu preferia então ficar em silêncio foi nesse momento que uma onda de calor varreu o ambiente e então eu entendi o sacrifício tinha sido feito uma fumaça opalina saiu das cavernas e nos cercou por alguns segundos alguns minutos depois os Miconides começaram a sair das cavernas eles encontraram a vida e as cores mas a que preço a leodille avançou em direção aos habitantes que a acolheram com alegria ao ver cada Miconide morrendo de fome os habitantes de Balenvelis deram muita comida tudo terminou bem mais uma vez eu fui marcada pela morte nós ficamos mais um dia em afim de nos certificar de que tudo realmente havia voltado ao normal agora era hora de partir tudo que nos resta fazer é levar as nossas coisas de volta ao acampamento tá bom eu peguei as minhas coisas e nós partimos imediatamente eu tinha vontade de fugir dessas terras o mais depressa possível relembrar o sacrifício que os Miconides tiveram que fazer me dava náuseas eu espero que nós saibamos resolver o problema dos fenguindes sem ter que sacrificar uma vida vamos ver mal tinha chegado as terras dos fenguindes e eu já me sentia como se estivesse em casa respirei fundo ao ar revigorante e era agradável dessas imensas planícies e agradável isso me fez sentir muito bem eu não pude me perder um sorriso que surgiu lentamente no meu rosto no cu que não ia ser né filha eu sempre me senti tranquila e segura nessas terras como se elas estivessem carregadas de uma energia positiva compartilhando comigo sem restrições mas essa calma não duraria muito pois é né porque a gente não veio aqui pra passear não viemos aqui pra passear então o que está acontecendo onde está o Ziff ele está muito doente aprendiz fênix o que eu quero vê-lo imediatamente nós o levamos para o seu quarto vocês fizeram bem a Huang seguiu o serviçal e nós fizemos o mesmo eita um monte de uma tropa inteira seguindo a Huang Ziff ele está deitado na cama e mal consegue falar ai meu Deus tadinho fique calado e guarde as suas forças e Jin o que está acontecendo com ele o que está acontecendo com todo mundo nós estamos enfrentando uma violenta epidemia que dificulta as nossas capacidades o que isso quer dizer? o senhor Feng Zifu aqui presente parece não possuir mais sua imunidade natural e as suas capacidades de cura ele sofre inúmeras doenças e se não encontrarmos uma solução ele morrerá não eu não posso deixar que isso aconteça quem mais está doente? a Raiz Jien fez uma longa lista de pacientes que é considerável eu não sei se nós conseguiremos salvar todo mundo eu não aguento mais ver a morte ao meu redor chorando eu saí do quarto da Huang ela me encontrou alguns instantes depois não se preocupe Missa nós encontraremos uma solução eu acredito que a quebra do cristal seja a causa dessas mudanças em nossos poderes nós devemos redobrar os esforços em termos de medicina siga-me ah tá, pra me seguir ela eu tô pirando vamos lá a Huang tomou a iniciativa por conta própria cuidando do assunto com muita confiança e diplomacia ela foi muito otimista com os outros sanguíngues procurando não despertar o medo ou pânico no coração do seu povo as suas palavras são escolhidas com muito cuidado e eu estou admirada ela confiou em inúmeras tarefas a todos aqui da minha parte eu preciso encontrar alguns ingredientes para preparar um remédio que fortalecerá os poderes do Feng Yueng a lista dos ingredientes é bastante precisa eu sei exatamente onde eu devo ir no entanto isso levará algumas horas vamos lá se a gente conseguir né tá eu fui as montanhas cis e falei com os espíritos da floresta eu sei que eu estou atrasada mas os Feng Yuengs estão muito doentes uma epidemia misteriosa está condenando a todos eles vocês teriam algo para curá-los eu continuei implorando a eles enquanto mantive os olhos fechados foi quando então ouvi um barulho de passos alguém ou alguma coisa se aproximava de mim eu não usei abrir os olhos por medo de espantar essas criaturas mas eu sinto que elas estão aqui ao meu lado em seguida os barulhos pararam e a energia misteriosa desapareceu acredito que eu esteja sozinha novamente eu abri os olhos com cautela e percebi que eles haviam deixado um jarro com a palavra escrita o qual suponho está em chinês eu não consigo traduzi-la mas imagino que a Huang entenda o que é em todo caso eu não duvido que isso seja de grande utilidade para nós obrigado espíritos restam-me ainda alguns ingredientes para encontrar era porque era para estar aqui pronto aqui também desbugou né graças a Deus né que eu já tinha gravado antes né estava nessa parte esperando ó eu conheço muito bem essas plantas eu tive que conhecê-las na última vez em que estive aqui para quem não lembra para quem não sabe ainda no primeiro dia dia 25 um dia que a da morte daí que era o aniversário dela tá no dia 25 foi lançado o episódio e aqui em vez de ter essas plantinhas tinha um bolo de aniversário segue o humor negro aqui vamos nessa eu consegui todos os ingredientes eu devo levá-los para a Huang a Huang em vez de estar na cozinha para preparar as vacinas e etc e tal não está lá no quarto e dando fengu zifu né creio eu engraçado que o fengu zifu deve estar cansado de ter tanto estresse tanta gente passando pelo quarto o tempo todo Huang eu tenho tudo o que você me pediu sério ótimo ela observou a palavra que os espíritos lhe deixaram com muita atenção é muito mais do que eu queria como você conseguiu isto eu expliquei a eles que os fenguendes estavam muito doentes e que eu precisava de sua ajuda pelo oráculos eles certamente sentiram a essência do cristal que há em você o que eles te ofereceram é magnífico o que isso é exatamente saliva de espíritos as suas almas o que é só o líquido das almas deles da onde é que saiu isso e de que buraco isso saiu não vou nem comentar quero dizer uma parte delas algo que parece ser muito forte na verdade graças a isso nós podemos estabilizar o estado da maioria dos nossos pacientes nós poderíamos também obter uma vacina para prevenir deste mal vamos preparar as poções e distribuí-las a todos os habitantes eu espero que isso possa ajudá-los em poucas horas o Lohua havia preparado remédios e vacinos o suficiente para todo mundo agora nos restava distribuir e torcer para que fossem eficazes ok vamos distribuir a gente tem que distribuir onde é que é há um grupo de jovens sanguentes jogando bola eles parecem estar em plena forma ao contrário dos outros pacientes que eu vi até agora eu dei a eles algumas vacinas e eles me agradeceram em seguida eu só estou fazendo o meu trabalho uma coelhinha um chifrudinho uma gatinha um unicórnio um elfo ai que fofo gente vamos lá diga-me é você que está distribuindo as vacinas? sim sou eu quantas você precisa? nós somos três em minha família como podemos tomá-las? vocês precisam apenas beber isso deverá fortalecer a sua energia imagina se eles tivessem que enfiar pela orelha né mágica e permitir que vocês recuperem os seus poderes de fenguentes se você os tiver perdido mas também tem como aplicação né mas acho que eles não tem agulha aí para tantas pessoas assim muito obrigada por terminar a conversa ok a gente tem que não não preciso ir lá para fora viu gente porque lá fora não tem diálogo há alguns fenguentes que estão em cadeiras de rodas eu me aproximei e dei a eles algumas vacinas eles me agradeceram muito agora vou uma menininha aqui falta a menininha sem cabelo era para estar aqui né fica indo e vindo fica indo e vindo vê se vai 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 aí eu dei o último remédio que eu tinha para uma garotinha cuja os cabelos caíam muito ela me agradeceu calorosamente eu senti o meu coração apertar ao vê-la sair alegremente pelo menos ela vai ficar saudável né filha se o estado do cristal for a origem desses ocorridos nós teremos então grandes problemas para resolver foi aí que a minha barriga começou a roncar de fome eu espero que a refeição fique pronta em breve os fenguentes tem o costume de comer todos juntos então eu vou ter que esperar a gente já sabe disso né pelos episódios passados mas sempre vocês ficam falando o tempo todo eu cheguei a cantina esperando sentir o bom cheiro de uma refeição fenguente porém os fornos estavam desligados e os cozinheiros haviam acabado de chegar como eu posso ajudar vocês por favor deixa eu ajudar vocês para a gente terminar logo eu estou morrendo de fome oh está tudo bem senhorita missa você já fez muito por nós se eles não precisam da minha ajuda eu não vou ficar aqui correr o risco de perturbá-los em seu trabalho vou aproveitar para caminhar um pouco essa região é tão bonita então vale a pena fazer um passeio eita é isso aí minha querida como? eu vi a colaia pular com uma lança na mão após aterrissar em um turbilhão parecia um daqueles cavaleiros e dragões dos videogames eu ia falar vingadores caralho eu fiquei tão impressionada que eu tive que aplaudi-la o que você está fazendo aqui? você estava me espionando? cara você está fazendo um barulho todo você está aqui todo mundo pode ver como assim eu vou espionar você? oh não eu estava passando por acaso é impressionante colar e você é tão ágil obrigada eu estou treinando muito vamos continuar? a câmera e a colaia retomaram o seu treino elas são incríveis engraçado nunca vi a laja se esforçar para nada assim tá bom agora eu tenho que achar o nevrita nevrita venha cá nevrita parece nevrita caramba que saco hein vocês vão fazer eu gastar um montão de grana aqui hein eu devo estar babando sem dúvidas mas eu não posso deixar de admirar as fabulosas terras de Feng Weng caraca onde o diálogo veio há uma energia muito especial aqui o que me faz ter mais fé na vida esse lugar aqui é meio assustador não quando eu estou aqui eu tenho a impressão de tudo que tudo é possível e de que nós vamos conseguir cara você está no cemitério mano sério você está pensando nisso mas uma parte de mim ainda continua muito pessimista será que é porque você está no cemitério? eu tenho que encontrar algum meio de silenciar é só sair do cemitério mano sai daí pronto ó já não está se sentindo mais aliviada já descarregada tá mas leve os espíritos saíram do seu ombro vamos tentar achar o nevra né aqui aqui missa nyan é o nevra eu fui até ele e lhe beijei sem esperar bem eu deveria eu diria que você está feliz em me ver claro e você não está feliz em me ver? claro que não eu não estou feliz você não vê? claro que eu estou sinto muito a sua falta sinto falta caralho nenhum não estou feliz você não vê? eu furanzi as sobrancelhas o máximo que eu pude tentei fazer um beicinho emburrado o nevra começou a rir você parece uma tartaruga sem lábio emburrada desse jeito você é tão incrível eu fico até sem graça como poderei te fazer feliz cara me dá um milhão de manas e eu fico feliz até na sua falta eu fingi até um pouco mais felicidade eu te churro prometo me beijando essa bicha só quer coisa simples beijo está bem o nevra se inclinou em direção aos meus lábios para me beijar na verdade eu preciso ir encontrar as crianças sanguentes a huang me pediu para ensiná-las alguns golpes de defesa a gente se vê na hora de jantar ok? está bem então vamos jantar né? ela é minha tira o olho após algumas horas eu vi muitos sanguentes se reunirem e entendi imediatamente que era a hora da refeição então eu fui para a cozinha porque é onde a gente vai comer eu me sentei ao lado do nevra que me deu um beijo suave na bochecha assim na frente de todo mundo adoro como de costume a refeição estava incrivelmente deliciosa a culinária dos fenguinques parecia ser inspirada nos pratos chineses e tailandeses as vezes era muito picante de repente era muito doce eu estava totalmente admirada com este conhecimento paladar tudo o que comemos aqui é muito bom eu gosto bastante é diferente do qg finalmente o caroto melhorou bastante desde que você chegou durante um certo tempo ele se concentrava em fazer pratos nutritivos mas sem prestar atenção no sabor eu me pergunto o que lhe motivou a sua paixão eu não sei talvez a minha crítica desenfreada sobre a comida dele ser ruim a caméria não sabe que eu fiquei um pouco zangada com o caroto após ter criticado a sua culinária enquanto eu conversava ociosamente com a caméria a huang se levantou como se estivesse preparada para fazer um discurso deixa eu virar minha cadeira cruzar as pernas e ler amigos mais uma vez esta refeição foi uma maravilha para os nossos estômagos e para os nossos corações eu tive uma excelente noite e a presença de vocês ao meu lado me dá forças para prosseguir nós passamos atualmente por inúmeras crises que encontram a sua explicação e uma triste notícia que todos nós estávamos sentindo esta onda de choque que nós sentimos há algumas semanas pelo oráculo ela vai falar revelar aos sanguíngues o que aconteceu no QG um homem um inimigo da guarda o mesmo que havia tentado quebrar o cristal alguns anos atrás conseguiu o que queria o cristal não existe mais ao invés de gritos de espanto eu ouvi alguns suspiros parecia que os sanguíngues não estavam surpresos com esta notícia com o amigo nós decidimos que os sanguíngues deste tempo ligarão ao QG até que nós encontremos uma solução mas considerando o estado atual esta ideia é impossível antes de tudo nós devemos curar os nossos irmãos e irmãs antes que se juntem ao QG e lutar contra o fim deste mundo ao seu lado ao contrário da Mico quando a Huang se expressa ninguém interrompe ou a insulta ela é completamente transparente com os sanguíngues os quais acolham as notícias de maneira mais factual estou impressionada é claro que aqueles que desejam ficar poderão ficar mas eu adoraria ter cada um de vocês ao meu lado no QG eu vou segui-la não importa para onde Lady Huang eu também aprendi de Fênix eu também eu também com o passar do tempo os sanguíngues se levantam enquanto os membros da guarda de El e eu éramos os únicos sentados na sala obrigado meus amigos eu estou tão emocionada por ter vocês do meu lado vocês estão muito felizes vamos começar a preparar as nossas coisas então partiremos assim que os nossos irmãos e irmãs estiverem de pé o jantar acabou em alegria o meu coração batia forte ao pensar nessa total união com os fenguens eu me pergunto como seria as minhas aventuras em Eldaria se eu tivesse desembarcado aqui ao invés do QG eu devo terminar uma coisa rapidamente e eu te encontro no quarto depois tudo bem o nevra me tirou dos meus pensamentos tudo bem ai meu Deus já é tarde vai dormir nevra você não vai me deixar dormir sozinha né ai não acredito mano ai não pera sobe ai este jantar com todo mundo realmente me fez muito bem finalmente eu posso encontrar um pouco de felicidade e o anúncio da Huang sobre a ida dos fenguens no QG me deixou muito surpreso caraca meu coração está batendo a mim eu não quero perder mas não faz isso comigo não eu sou muito frágil eu estou surpresa que a Mico e os garotos tenham escondido essa informação de mim porém eu não sou um membro da guarda reluzente é normal que eu não saiba de tudo tentando não pensar muito sobre isso eu comecei a me despir eu me joguei na cama exausta e adormeci em seguida ai meu coração eu gelei aqui meu irmão acordei algumas horas mais tarde e o nevra havia se aconchegado em meus braços ele abriu os olhos alguns instantes depois e me roubou um doce beijo eu ainda estou preocupada senhor os seus lábios eram tão macios que eu não conseguia me afastar deles uma energia quente tomava conta de mim eu queria sentir a sua boca toda no meu corpo quando um imenso calor já está ficando molhadinha começou a aumentar entre a cavidade das minhas pernas ela está ficando molhada ela está se estregando sarrando nele eu me sentei e deixei que a calça de minha blusa se deslizasse que é a alça mas minha filha tu já não tinha esse despir tu não estava peladinha em cima da cama como assim ela está agora esse roteirista é muito nossa esse roteirista é muito esquecido velho encarando-me o nevra arqueou uma sobrancelha e mordeu seu lábio ao perceber que ele não havia ficado indiferente com essa ação eu fiz novamente deslizando então em seguida a segunda alça o que revelou meu peito nu tá bom vamos continuar né sem perder tempo seus lábios repousaram sobre a ponta endurecida do meu do meu seio esquerdo eita o seio da feca tava durinho assim vem as suas mordidas que me deveriam ser suaves me fizeram dar um grito de surpresa o nevra imediatamente parou mas eu não queria que ele parasse muito pelo contrário então eu agarrei os seus cabelos para que ele colocasse seus lábios em mim com ainda mais força o cara ela tá lá do sarra ai ele para assim no susto achando que tá ruim eu tô te machucando continua ai eu vou continuar ai meu deus do céu tá bom para que ele se alimentasse de mim até que estivesse completamente saciado mano se ele se saciar mano ele vai não vai sobrar nem pele mais de tu morda-me nevra é né era você que ia dizer para o nevra que nunca ia deixar ele te morder agora tá aí morde-me morde aqui ai morde 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 faz uns gemes muito louco né sem citar o nevra ela levou os lábios até o meu pescoço lentamente as suas presas penetravam a minha carne peitinho dela eu só tenho um grito novamente de prazer dessa vez como é que ninguém tá batendo na porta desse quarto para com barulho ai porra não só fazer seco sem silêncio não caralho ai meu deus um prazer intenso e vicioso a qual eu me abandonei totalmente dessa vez eu não senti nenhuma dor apenas uma sensação de tranquilidade você tá com tesão mano para completar este ecstasy que estava por vir o vampiro se adentrou em mim quase em uma maneira bestial ou seja ele enfiou com tudo ele enfiou com força o atrito vai começar enquanto nevra se alimentava do meu sangue e bebia do meu corpo ele tava furando o peitinho dela e sarrando ela embaixo também como é que ele conseguia ficar assim como se ele tivesse abocanhando ela com o corpo tá bom e bebia do meu corpo eu senti um leve formigamento na ponta dos meus dedos e dos meus pés eu soltei os meus cabelos e me deixei jogar ao seu lado mano você cortou os cabelos não tem como você deixar os cabelos presos mano mano se rotina esteve ou a tradução dessa merda tá uma porra não tô acreditando eu não tinha mais forças eu fiquei impressionada com este prazer que me tomou tomou por inteiro com a sensação do sangue que me escapou da mais delicada doçura a minha respiração ficava cada vez mais curta enquanto imagens estranhas e hipnotizantes vinham à minha mente tipo que imagem né uma floresta cuja cascata fria e violenta perturbava já fala penetrava perturbava a minha tranquilidade sabe qual é essa a gente tá ligado com essa cascata aí tá ligado com essa cascata que tá saindo não é por baixo né os seus pensamentos não você tá sentindo um mar furioso e devorador cuja ondulação descia e batia contra os penhascos isso aí é as bolas do nefro batendo o seu pitino tá eu já tô vou descrever as imagens que ela tá imaginando aqui em seguida uma calma olímpica tranquilizadora é nessa hora que você já gozou tudo e já ficou aliviado né já acabou eu tive a impressão de compartilhar os pensamentos do nevro de sentir a paixão que habitava nele e esta violência escondida em seu interior é eu compreendi então que havia algo nele que o segurava este mar furioso está essa cascata indomável eu queria experimentar isso você já tá experimentando opa ou não nevro mais força nevro com mais força é cacau os seus olhos cuja íris denunciava o desejo ardente que habitava nele fizeram em mim fizeram-se em mim sem uma palavra ele compreendeu o que eu queria aaaah sem interromper a nossa união ele me levantou da cama e me colocou encostada contra uma das janelas no fundo do quarto ganhei a imagem ganhei a imagem o diálogo de eu devo me entregar para ele só aparece para quem não transou com ele no acho que no episódio anterior nas rotas anteriores quem sempre recusou ele enfim sem interromper a nossa união bora lá continuar a frieza do vidro me fez estremecer quando a sua pélvice pressionava contra minha que interessante a minha face estava em chamas e a minha garganta vibrava ao som dos meus gritos incessantes cala a boca ai rapaz cala a boca fica quieta ai vocês eu quero dormir vão trampar lá fora tem um monte de moita lá num mato lá tem um monte de moita com os olhos fechados concentrei-me no que eu estava sentindo e principalmente naqueles formigamentos que não tinham passado e que agora invadem todo o meu corpo impedindo-me de pensar no que estava acontecendo eu apenas precisava apreciar o prazer que o nevro me proporcionava em me deixar sem fôlego eu aproveitei cada instante em seus braços para me alimentar desse momento que estava ferozmente me levando ao ecstasy o barulho de um vidro crebrando me trouxe de volta a realidade ao mesmo tempo em que o nevro soltou o ultimo grito de prazer eita o bicho está soltando um monte de esperma dentro da virgem dessa menina e ela e ela como é que ela vai tem que tomar banho pelo menos tá gente e tomar anticoncepcional pelo amor de deus o meu corpo ainda tinha espasmos após muitos minutos ela tá ela tá tipo levando um choque tanto prazer eu tinha gastado totalmente a minha energia exaustos nós deslizamos até o chão onde tentamos recuperar nossa respiração assim que eu me levantei e vi uma rachadura no vidro da janela eu lancei um olhar de cúmplice ao nevro que ainda no chão beijou a minha coxa antes de me puxar de volta pra ele se os fenguengs pediram um reembolso você é quem irá pagar não se preocupe eu vou incluir isso na lista de custos nós só precisamos dizer que foi um treinamento que não deu muito certo haha treinando para ter filho né e o que você teria e o que você teria me ensinado sem avisar o nevro contou a minha contornou a minha garganta com o braço esquerdo e não sei como consegui segurar o meu pulso e segurou o meu pulso direito eu estou completamente imobilizada como se livrar de um problema como este é verdade que algumas aulas suplementares de defesa pessoal cairia bem mas no quarto mano te liga ninguém vai cair nessa livra-se dos meus braços eu não sei como poderia escapar dele o nevro é muito mais forte do que eu quanto mais você demorar mais eu terei que fazer isso eles estão pelados e ele está tentando brincar de lutinha com ela não satisfeita em me eletrizar com sua suave voz o nevro depositou seus lábios nos meus ombros mordiscando-o com ternura em seguida com a sua mão livre ele acariciou o meu ventre até começar a descer lentamente a minha virilha nua é o quê acariciar o seu ventre ele está acariciando com a mão com a mão livre ele está batendo a cirírica para ela traduzindo eu não queria mais me livrar de seus braços pelo contrário eu desejava mais do que tudo unir com ele novamente caraca a menina essa menina está saciável mano não chega né gente eu queria flerte eu queria amor eu queria paixão eu queria aquele sabe aquela essência gostosa mas só pensa e sei porra mano só uma vez por ano está bom né o desejo é o desejo que que eu sentia o desejo que eu sentia pelo neve era insaciável estou vendo nós estamos vendo nós estamos lendo eu queria mais e mais nós fizemos amor até o início da manhã caralho mano quando eu finalmente me cansei isso aí mano é só na cabeça dela tá normalmente o sexo dura de de 3 a 15 minutos no mínimo assim isso é se você estiver só no atrito né não estou falando de preliminares não na manhã seguinte eu fui acordada por uma das serviçais da Ruang você tem que ter tipo pelo menos meia hora ou uma hora de tempo pelo menos o homem né pra se recompor se recuperar não é que nem aqueles porno não que o cara fica por horas aquilo lá tem edição aquilo lá é filme né baseado em fatos reais mas é um filme dá licença senhorita senhor o mascote tem uma mensagem pra vocês venham comigo até a grande praça terminar a conversa tá vou botar a praça errei aqui a Ruang está aqui ela tem a mensagem em suas mãos missa nevra é uma mensagem da mico mostra palco e o lance foram vistos em direção as terras capas eu vi enviei uma equipe de reconhecimento retornando que já é o mais rápido possível mico o quê terminar episódio bem obrigado por assistir até aqui se inscreva no canal se você é novo aqui não esqueça de assistir as outras rotas obrigado por tudo e tchau 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 tchau